Música Os três centros Covid localizados nos ginásios Nélio Dias, Semuri e Palácio dos Esportes estão há mais de uma semana descumprindo a escala de médicos e deixando a população desassistida. Aqui no Semuri a situação continua a mesma da semana passada. Como não há médicos para fazer o atendimento, os exames para detecção de Covid só são feitos mediante a prescrição médica. No Palácio dos Esportes apenas um médico na escala. Está muito demorado porque eu estou aqui desde as 8 horas da manhã e até agora não fui atendido. O médico parece que saiu para o almoço e só volta a atender a partir de 13 horas, de 1 hora da tarde. Enquanto isso, resta esperar. Só resta esperar, não tem mais o que fazer. Segundo a Secretaria de Saúde do município, haverá uma ampliação desse atendimento a partir do dia 1º de junho, em que os centros Covid passam a funcionar de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL